Meu nome é Daniela Meu nome é Daniela Personagem? Fala um pouquinho do Silent Hill pra mim Ah, eu não sei o que falar, não sei o que falar Como é que você montou a roupa? Fala pra mim, montagem da roupa, como é que foi? Montagem da roupa foi básico, sapato médio, mas também pode ser mosteirinha A roupa foi funcionária mesmo por mim, a máscara também por mim Isso, apesar de parecer que tá muito simples, tá tudo limpinho Legal, você já fez outros cosplays? Não, esse é o primeiro Legal, contatos na internet, Facebook? Não, não tenho Vamos fazer uma foto sua, peraí